Olá, só falta aqui de fora oito colocar o porto do estúdio Coral Gable, Joey Heldo, ficando quase tudo pronto para a segunda parte do programa, prêmio carda-raja, geração 2015, ação de fora para dentro, colocado Absoluto Thunder, Kaohsiung, Go, colocado Ghostwriter, Go, Go Boy, Manu Letucci, Labordento Anônimo, entrou agora do Coral Gable, daqui para fora, o portrinho colocou Joey Heldo, tudo pronto para a partida, atenção, foi dada a partida para o segundo pátio do programa, prêmio carda-raja, geração 2015, ação, produto de dois anos, tomando a ponta, Anônimo, aqui por dentro, encaba a cabeça para Go, pelo centro, Go, tomou a ponta, Anônimo, correndo em segundo, com Ghostwriter pelo centro, em terceiro, Absoluto Thunder, lá por fora, em quarto, Manu Letucci, Go, Go Boy, Joey Heldo, Gauchinho, e na ponta o competidor, aqui por dentro, vai voltando, retoma a ponta, Anônimo, vão brigando, Anônimo, brigando, ali com o cavalo, Go, e por fora, Ghostwriter, entraram pela reta final do segundo pátio do programa, brigando pela primeira colocação, Go, Anônimo, cabeça por cabeça, vai tomar a ponta, Go, livre a cabeça, pescoço, meio corrom, corrom inteiro, Anônimo, correndo em segundo, Ghostwriter, em terceiro, Manu Letucci, em quarto, Go, Go Boy, em quinto, Gauchinho, em sexto, Joey Heldo, em sétimo, de um quarto, Absoluto Thunder, na ponta, Go, vai tirando dois e três, Franda Especial, vai tirando dois, três e quatro, Jo, que deu uma olhadinha por baixo do braço, vai chamando um pouquinho, deu mais uma olhadinha para conferir, e saiu tirando a galope na frente, o gol, como Corlin, vai correndo certinho, tirando vários corpos, sempre confiando por baixo do braço, Joey Heldo, vem voando aqui para fora, vai tentar a segunda colocação, sobre Ghostwriter, e sobre Go, Go Boy, cruza uma faixa, o gol disparadão, Joey Heldo, do Coral Geblas, o segundo, Go, Go Boy, Ghostwriter, Manu Letucci,